Eeeeeee Dizem que se você não sabe ter, não merece possuir Mas como é que você vai saber ter, que você nunca possuiu? Aí é que tá, e a chance pode ser única Só tô querendo dinheiro pra multiplicar Eu quero ver onde isso vai chegar Nós só marola e eu recebo em dólar E mesmo no sol tô fazendo nevar Ela diz que me ama Que eu tiro pra bar na cama Que eu sou um cara bacana Eu prefiro pagar do que ficar no tep Tu ir na bad fafete, maltrato o meu din Tô pra ninguém o que eu não quero pra mim Mas vou dar pra mim sim, tudo que eu quero Não sou atleta, mas vivo correndo Pra não voltar pro veneno O mundo é pequeno, da vontade que eu tenho dentro de mim Hoje tá fácil em carro, bicho Nas vinte e só cada É litoral sul com apetibusada Só tô querendo dinheiro pra multiplicar Eu quero ver onde isso vai chegar Porque tua boca não diz, eu consigo ver no olhar Eu já vi vários tentar Só tentar, eu tô na disciplina Acabo igual a mina não Esboço reação e se pisar tem explosão Eu programei minha mente pra ser diferente Fora do padrão, me diz quantos ficou rico Agindo com tal conduta Aqui não é GTA, tu sabe? Essa vida é curta Então curta a vida a todo momento Saudade dos privados e dos que ficaram no tempo E no tempo, as vezes me pego pensando Tá acontecendo, hoje tá girando E quem dera eu pudesse voltar como era antes De ver alguns amigos que tão em planos distantes Virar popstar, meu nome na Times Square Fazendo tanto dinheiro, a dificuldade é contar Eu só tô querendo dinheiro pra multiplicar Eu quero ver onde isso vai chegar Nós só marola, eu recebo em dólar E mesmo no sol, tô fazendo nevai Ela diz que me ama, eu tiro o braba na cama Eu sou um cara bacana Mas prefiro pagar do que ficar no débito E na bad, fafete, maltrato o meu din Tô pra ninguém, o que eu não quero pra mim Mas vou dar pra mim sim, tudo o que eu quero Não sou atleta, mas vivo correndo Pra não voltar pro veneno O mundo é pequeno, da vontade que eu tenho dentro de mim Hoje tá fácil em carro, bicho Nas vinte e só cada Dela e toro ao sul, com a pit busada Eu só tô querendo dinheiro pra multiplicar Eu quero ver onde isso vai chegar Nós só marola, eu recebo em dólar E mesmo no sol, tô fazendo nevai Ela diz que me ama Eu tiro o braba na cama Que eu sou um cara bacana Eu prefiro pagar do que ficar no débito Eu prefiro pagar do que ficar no débito Eu prefiro pagar É mais uma do Gel Beats Do Gel Beats